Olá, tudo bem? Meu nome é Jordano Santos, sou sócio fundador da empresa InovAdvisor, consultoria de investimentos especializada em gestão de portfólios, tanto de pessoas físicas como jurídicas. Nessa semana nós começaremos uma coluna do projeto Observatório e Movimento, nessa coluna nós abordaremos alguns assuntos relacionados à economia, mercado financeiro, conceitos e projeções. Também abordaremos alguns aspectos relacionados à educação financeira, planejamento familiar, nível de endividamento, conselhos relacionados a juros, cartão de crédito, poupança. Contamos com a presença de vocês nos nossos vídeos e também o acompanhamento dos nossos materiais técnicos que serão publicados. Obrigado e um abraço.